Residencial Nossa Senhora Auxiliadora. Pra quem não sabe, fica pertinho o Conjunto Vera Cruz 2, aqui em Goiânia. Nós viemos atender um pedido de socorro dos moradores. Eles estão com o cabelo em pé da altura desse matagal aqui, ó. O que que acontece? O bairro tá cheio de lotes baldios. Lotes como esse aqui, ó, com mato dessa altura. E esses lotes estão se tornando verdadeiros ninhos de cobra. O problema é que essas cobras, esses animais peçonhentos, escorpiões, estão saindo desses lotes e entrando pras casas. Inclusive, no último sábado, uma cobra entrou na casa da Sandra. A Sandra tem duas crianças pequenas. A Brenda, de um aninho, e o Enzo, que tem cinco aninhos, né Enzo? Cinco aninhos. Ô, Sandra, como é que foi essa situação? Quem deu o sinal que as cobras estavam dentro de casa, o Sidney vai mostrar, ó. Foi a Xuxa e o Rec. O Rec tá lá atrás, escondido. Como é que foi essa situação, Sandra? Você ficou preocupadíssima. Muito preocupada, porque ela é pequenininha, ela tá começando a andar agora e é muito griosa, né? No sábado, o meu cunhado chegou aqui. Eu escutei os cachorros latinos. Quando eu fui receber ele, eu vi só um vulto preto debaixo do tapete da porta do banheiro. E eu gritei, meu cunhado, quando ele foi ver, era uma cobra e a menina já ia pegar a cobra. E aí parece rata, escorpião, tudo. Meu marido é acostumado a matar escorpião aqui debaixo das coisas. E eu tenho duas crianças pequenas. A Brenda tava indo em direção à cobra. Tava indo em direção à cobra. E ela é criança, né? Não sabe de nada. Isso foi ante as outras coisas. Esses dias pra trás tentaram entrar na casa da vizinha, só vieram o vulto dentro do capim. Isso daí por aí vai. A gente manda mensagem pro povo da imobiliária, eles falam que não é responsabilidade deles, que é responsabilidade do dono do lote. E o dono do lote não aparece. Aí como é que a gente fica na situação dessa? Ó, o Sidney tá mostrando pra vocês que em alguns lotes os proprietários colocaram fogo. O que é errado. A gente sabe que tem que ou capinar ou roçar. De toda forma, é obrigação do proprietário do terreno fazer a limpeza do lote. Eles não tão fazendo isso, então. E quando fazem, fazem dessa forma errada aqui. Colocando fogo, atrapalhando vocês. Isso, porque a gente não sabe o que é o pior. Se é o capim, se é o fogo. Porque quando eles colocam fogo, não tem horário. Aí suja tudo dentro de casa, fora onde é a quintura. É um horror. E os donos do lote não aparecem. Quando aparecem, é pra tocar fogo. A imobiliária fala que a responsabilidade é dos proprietários dos lotes, só que os proprietários não tão fazendo a parte deles. Não tão fazendo. Esses da frente aqui, vai fazer um ano que a gente mora aqui. Nunca nem vi a cara. Esse daqui apareceu só pra tocar fogo. Mas os outros não aparecem. A gente não sabe nem quem é. Cobra, escorpião, rato. A gente vê também que tem muitos entulhos, né? Aqui nas proximidades, nas calçadas, nas esquinas. E a gente sabe que escorpião, principalmente, adora ficar debaixo aqui de telha, debaixo de resto de obra. Vamos entrar então pra ver onde que foi exatamente que essa cobra apareceu. Uma cobra que tem mais de um metro, cerca de um metro e meio ali de tamanho, né, Sandra? Isso. Mais ou menos isso mesmo. Vamos lá ver onde que foi que eles encontraram essa cobra. Esse Enzo gosta de conversar, viu, menino? Tava contando aqui pra gente como é que foi que a cobra apareceu. Você viu a cobra? Foi a Xuxa ou foi o Rec que avisou que a cobra tava aí? Não, eu vi dois. Vamos mostrar aqui, ó, que eles colocaram uma tábua. O Sidney vai mostrar pra vocês, hein, Caenzo? Pro tio mostrar lá, ó. Colocaram uma tábua aqui, ó, pra dificultar um pouquinho a vida dos animais peçonhentos, né, Sandra? Vem cá, Sandra. Isso, pra tentar dificultar menos um pouco, né? Porque já que a gente não tá tendo situação dos donos, pelo menos isso daí vai poder evitar de acontecer o pior com as crianças. Porque a gente que é adulto, a gente conhece, né, mas eles não sabem de nada, é inocente. Ó, entrando na casa, a gente já dá de cara com o local exato onde tava a cobra. Era debaixo desse tapete aqui, ó. Tapete que dá acesso ao banheiro. Olha só a proximidade do quarto da família. Porque aqui nessa cama aqui, ó, de solteiro, dormem as crianças, o Enzo e a Brenda. E nessa outra cama aqui, a Sandra e o esposo. Pertinho da cama de vocês, do quarto, essa cobra poderia ter se escondido aqui na sapateira, debaixo da cama. Que perigo, hein? Pois é, porque as duas crianças, elas dormem nesse quarto, né? Porque a gente tá começando agora. Aí eles dormem aqui com a gente. Gente, se tivesse entrado pra cá, se eu não tivesse saído, não tivesse escutado o barulho dos cachorros latinos, o meu cunhado não tivesse chegado, a situação aqui ia ficar. Porque como pode ver, aqui é pequeno, ela ia se esconder. Com certeza ela ia fazer mal pras essas duas crianças. Você ficou tão traumatizada que você até jogou o tapete fora. Jogou a cobra, o tapete e tudo. Era um tapete rosa que a gente observa que tava ali anteriormente. Eu toquei fogo no tapete, porque eu fiquei tão com medo que eu toquei fogo no tapete. Aí a situação é crítica. O fato é que vocês não estão conseguindo dormir tranquilo desde que isso aconteceu. É, a gente não consegue dormir tranquilo. Como vocês mesmos podem ver, a casa não tem reboco, é cheia de buraco. Aí a gente fica com medo de esconder algum bicho no pensonhento, nos buracos das paredes, da cobra aparecer novamente. Não tem como dormir, não. Isso fora antes os pernilongos que aparecem também por conta dos capim, né? O que vocês querem, então, é que os proprietários dos lotes façam a parte deles, né? Façam a limpeza. E se eles não fizerem, que a prefeitura tome as medidas cabíveis. É, que eles tomam as medidas cabíveis, né? Porque a gente não pode fazer nada. Porque os povos aparecem, só toca fogo. Quando aparece. Aí como é que a gente fica, principalmente com criança dentro de casa? Fica uma situação complicada. Fica uma situação complicada. Obrigado.